15 anos atrás, todo mundo quer índio de marcação, né? Aí, mataram o lado de Santa Catarina, primeiro irmão, né? Falei irmão, vamos aí, na verdade, trata de vender, para que é que vamos pedir terra? Por que é que vamos morrer índio? Falei essa coisa, por causa disso que quero adquirir. Por que que nós precisamos aqui de campamento? Trabalhar, fazer artesanato, balaios, coisas dessas. E aqui tem tudo, tem Itapuara, tem qualquer coisa. Não, ninguém não vieram. Ninguém não vieram. Primeira vez que vocês vieram perguntar. Eu quero perguntar essa coisa a todo mundo, mas essa mineração tem que respeitar por Deus, né? Não é para cavar, vender para outro, né? Essa coisa. E aí, eu vi falar no lado de Tiquiri. Estava no lado, morreu 50 famílias. E o patrão, ele está vivo, porque está morrendo. Ele está explicando o dinheiro, e aí, que vai acontecer de novo assim? Se acaba aquela terra, né? Vai acontecer de novo, né? Todo mundo tem governo. E todo mundo tem terra. Será que é verdade? Quando eu vou para Paraguai pedindo terra, não, essa aqui não tem terra. Vimos na Argentina, ah, não, essa não tem terra. Aonde tem terra? Aonde comprou o governo, deu. Deu uma sina, só fala para viver tranquilo, estar tranquilo. Matar criança, só isso, né? Para isso que criaram terra, né? Não é para fazer qualquer coisa em cima da terra, né? Para nós não é melhor que árvore, sombra. Eu queria um passarinho também. Para ter um vento tranquilo. Por isso que nós queremos natureza de manto, assim. Para criar bichos e cazar e comer. Melhor para nós. E rio também, pescar e comer. Por causa disso que nós queremos que natureza que precisamos, né? E Deus também cresce isso aí. Não querem ver um helado na terra dela, né? É verdadeiro. É verdadeiro. É verdadeiro. É verdadeiro. É verdadeiro. É verdadeiro.